Na primeira passagem o Dudu de fato criou uma ótima relação com a camisa 7 Principalmente após ter conquistado 3 títulos importantíssimos Porém ele saiu, ficou uma temporada fora Mas já até voltou, já treinou até com o grupo E o Palmeiras já conseguiu até antecipar a sua volta para jogar em julho e não só em agosto Porém a camisa 7 tem outro dom Está com o Rony que foi importantíssimo na conquista da Libertadores e Copa do Brasil E aí, quem vai ficar com essa camisa 7? Bem amigos do canal Parmeira com Emoção Sejam bem-vindos para mais um vídeo Para você que ainda não me conhece Meu nome é Felipe Carvalho E no vídeo de hoje a discussão, a pergunta Quem vai ficar com a camisa 7? Você é tindo do Tim Rony nessa discussão Aqui eu vou falar a minha opinião E a sua opinião você pode deixar aí embaixo nos comentários E eu já vou lá direto ao ponto A estrela é a equipe Frase do Abel Ferreira Não só quando é perguntado sobre o Dudu ou o Pedrão Nas entrevistas coletivas ou até mesmo antes A frase estava no Maracanã no dia em que o Palmeiras ganhou a Libertadores No vestiário do Palmeiras Porque a estrela é a equipe E eu sinceramente acho desnecessário toda uma polêmica Toda uma discussão Se quem tem que ficar com a 7? Se é o Rony Se é o Dudu Sinceramente eu acho completamente desnecessário E principalmente estudar o que? Estudar a munição Estudar também argumentos para a imprensa começar a criar tumulto Olha, mas teve isso, mas teve aquilo O pessoal falou isso, o Dudu falou isso Sinceramente eu acho desnecessário isso Ah, o Rony pegou a 7 agora Então que ele continue nessa temporada aí E se quiser devolver para o Dudu que ele devolva Mas enfim, não importa O que importa é os dois jogarem Os dois fazer gols Os dois dar assistência E os dois ajudar o Palmeiras a ser campeão Mais outras vezes O Palmeiras ir bem O Palmeiras continuar na boa fase Não podemos cair nessa pilha Se a imprensa quiser falar isso Se quiserem falar isso Prato que eu coloquei entre aspas aí no título Porque é entre aspas Porque é uma pergunta que eu acho válida A pergunta que é a dúvida Não é que vai ficar a 7? O Dudu que tem uma grande representação com o 7 O Rony que gosta da 7 Inclusive seu Instagram tem lá 7 O Dudu também tem no Instagram 7 Porque eles gostam do número 7 Normal, gostar de um número Totalmente normal Você pode gostar de um número Eu posso gostar de um número Totalmente normal No Palmeiras a 7 de fato Representa algo a mais, né? Já teve ídolos como Edmundo Como o próprio Dudu Como o próprio Paulo Nunes Já teve A Camila 17 é importante na história do Palmeiras Entre outros ídolos que eu não citei aqui É importante no Palmeiras Fato Podem fazer uma discussão nisso No meio da temporada Quando iniciar a próxima Discute de novo Ver se o Rony quer dado Enfim Discute de novo isso Agora no meio da temporada Tá criado um mútuo Pra gerar uma polêmica desnecessária Eu discordo Eu discordo Acho que tem que perguntar Normal Você me pergunta aqui E aí quem tem que ficar com a 7 E etc Eu vou responder aqui Eu acho que tem que o Rony Mantê-la a 7 até o final da temporada Porque o Rony também conquistou a 7 O Rony foi importante Foi na Libertadores e Copa do Brasil Ponto Acabou O Dudu também foi importantíssimo Na sua primeira passagem Saiu Pronto Fica com outro número agora Se quiser dar a 10 E o Luzeriano fica com a 9 Se o Dudu fica com a 77 Na Libertadores não pode, né? Mas enfim Pode em outros campeonatos Pronto Acabou Acha desnecessário Essa polêmica Criar uma discussão sobre isso E a minha opinião é essa Que o Rony continue Até o fim da temporada E se o Rony quiser tirar Se o Rony sair Se o Dudu Enfim Aí muda E etc Muda Ao fim da temporada Muda a numeração de novo Enfim Eu sinceramente acho desnecessário Eu quero que o Dudu fique com a Que o número ele quiser E o Rony com o número que ele quiser Mas sempre a estrela sendo a equipe Para o Palmeiras continuar vencendo Estrela é a equipe Como o Abel fala É Essa é a minha opinião Deixa sua opinião Embaixo nos comentários E bom pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa seu like Comenta sua opinião Embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Aqui tem vídeo Todos os dias Eu agradeço desde já Se você quiser compartilhar Também com o amigo Esse amigo Que está me assistindo Compartilha com outro amigo Eu também agradeço desde já Aquele grupo do futebol Que você está Aquele grupo do Palmeiras Que você está Manda o link Nesse vídeo lá Então se você quiser compartilhar Instagram e Twitter Que são nas redes sociais Do canal Está o link aí embaixo Na descrição Se você quiser compartilhar lá Marcar E virir Repostar Obrigado a você que assistiu Esse vídeo até aqui Até a próxima E avante Paralestria Tchau, tchau.